Vamo lá galera, cês pediram, então agora a história. Essa é a primeira vez que eu encontro essa porra. Tá, o bagulho foi o seguinte, véi. Vamo lá. Eu trabalhava em lan house, né mano? Você já escutou isso já ou te escutou? Não. Você já escutou, Durex? É história pesada, mano. Pesada, é heavy. Aí tipo assim, o bagulho é o seguinte. Eu trabalhava na lan house, eu trabalhava na Lloyds. Já ouviram falar na Lloyds? Lá, Lloyds, lá na zona leste da tua pé, tá ligado? Sim. Eu trabalhava lá, né mano? E eu ficava na parte de cima, né? Que cuidava dos computadores. Que era uma parte escura, tá ligado? Da lan house. E aí eu ficava lá só pra ficar de olho nos moleques. Pra eles não roubarem memórias, esse bagulho. E lá em cima ia uma galera meio outcast, tá ligado? Meio excluída da sociedade assim, saca? E o Zemo, saca? O pagodeiro. E aí os caras ficavam lá em cima, tipo... Porque ninguém ficava mexendo o saco. E também... E é muito mudo e surdo, saca? Não é sério. Sério, sério. Não é roleplay, mano. Não é roleplay. Não é roleplay. E aí tipo assim... E tinha uma mudinha lá. Tinha uma menina. Aquela é uma gatinha, tá ligado? E tipo, eu sempre paguei um pauzinho pra ela. Só que... Pô, eu não tinha coragem de chegar na mina. Eu falei, velho. A mina é muda, velho. É surda. Ela não vai... Como que eu vou desenvolver um papo com a mina que não escuta, tá ligado? Eu nem tentava, deixava quieto. Até que um certo dia, assim, ela tava lá. Ela ia todo... Todo domingo que eu ia trabalhar, ela ia. Ela tava lá, tipo... Ela virou pra mim assim, tipo... Ela me chamou... Aí eu... Beleza, né, mano? Como é que ela te chamou, viado? Sei lá. Ela me chamou lá, velho. Eu não lembro. Foda a história que eu não lembro ela com detalhes, tá ligado? Tipo assim, algumas vezes, alguns detalhes vêm na minha cabeça. Aí ela me chamou. Fui lá. Pô, colei assim, né, mano? Falei, aí, como é que é? Tipo, né? Pontei pra ela. Pode falar. Aí ela foi e escreveu, assim... Puxou o notepad. E começou a escrever o notepad. Do Windows. Falou assim, ah, não consigo acessar meu MSN. Sei lá que merda, tá ligado? Foda-se, não consigo acessar meu MSN. Aí eu falei, pô, beleza, né? Eu comecei lá a mexer lá e tal. Falei pra ela botar a senha dela. Ela botou a senha dela e tal. A gente tava lá. Aí ela... Tudo bem, ela conseguiu acessar. Aí, tipo... Aí ela virou, assim, pra mim, tá ligado? E falou... E escreveu, tipo assim... Começou a puxar assunto, tá ligado? Eu não lembro direito os detalhes do que ela falou, mas ela começou a puxar assunto. Além da ajuda que eu dei pra ela... Mas ela era bonita, velho? Ela era bonitinha, mano? Dá pra dar um caldo. É demais, velho. Uma muda-gata, velho. Velho, mano... Ô... Na moral, velho... Na moral, velho... Arrancava um caldo... Fácil, filho. Fácil. Aí... Ela... Aí, tipo, começou... Fazia ela... Não, calma aí. Eu fiz ela falar. Calma aí. Vai chegar. Aí, tipo... Mano, ela começou a puxar um assunto, mano. Acho que eu mocoto fazendo ideia por notepad, tá ligado? Eu achando aquilo mó onda, né, mano? Conversando com a mina no notepad, velho. Que porra é essa? Aí... Pá! Conversa vai, conversa vem. Ela, tipo, tocou no assunto... Que ela é, tipo, um assunto mais, né, mano? Mais caliente. Como é que é esse assunto mais caliente? Eu tava solteira. Falei, tá? Eu tô solteira. Sei que ela tô carente. Tá ligado? Tipo, tô carente. Tô carente. Eu falei, ah, meu irmão... Tá carente? Tchau, velho. Tá carente? Eu falei, eu vou te mostrar uma cara. Eu vou te curar essa carente. Aí, tipo, eu falei, cara... Tipo, eu digitei. Pô, de tempo eu te achei muito gato e tal. E você, tipo... É solteira e tal. Você arrozou também, ah. Lógico que arroizei, mano. A mina deu abertura, você tá maluco? Aí, ela falou assim, mano... Pelo amor de Deus, é ativamente, cara. Tu pegar uma mina assim, velho. Não é todo dia, brother, que tu pega uma mudinha surda. Você pode falar pra todo mundo que você chavecou uma muda surda. Gata. Uma muda surda e gata. É. Ela não era absurdamente gata. Pera aí, mas, tipo... Tá ligado? É, dá pra fazer um peladão. Dá pra fazer um peladão sem a gente colocar um saco na cabeça. É isso. Dá pra dar uma banhada. Aí, tipo... Papo vem, papo vai. Aí, eu falei pra ele que sempre paguei um pau também. Pá. E sempre fiquei de olho nele. Mano que eu tive coragem de chegar e tal. Não sei porque não tinha abordagem correta. Aí, beleza. E, tipo... Continuamos conversando. Mano, nós ficamos conversando umas três horas, maluco. Tipo... Mano, só papinho, tá ligado? Só papinho, papinho, papinho. Não tristeira andar. Não tristeira andar. Não tinha ninguém na Lan House, tá ligado? Aí, eu virei pra ele e falei assim... Ah, mano. Quer saber? Vai ali atrás ali. Vamos conversar melhor então. Tipo, mano... Sabe? Sabe aquele impulso que você tem, mano? Tipo... Sabe? Tipo assim, velho. Vou atirar. Foda-se, tá ligado? Aí, mano. Vai ali atrás a gente conversar melhor então. Ela... Mano, sério. Ela não digitou nada. Ela não fez nada. Nenhuma menção de nada. Ela só levantou e foi, moleque. Eu segui. Eu segui ela, mano. Já foi na menção da pereca suicida. Eu olhei pra trás assim... Se joga e pica. A câmera tava virada pra outro canto. É nóis, mano. Ela entrou... Na hora que ela entrou no banheiro feminino assim, era a outra porta, né? Tipo, eu falei pra ela. Outra porta. Ela entrou na outra porta era a porta das peças de computador lá, velho. Eu entrei com o pé... Metendo o pé na porta, maluco. Já cheguei, tipo, arrastando. Eu guindei ela assim, tá ligado? Pum, lasquei um beijo. Mas, brother. Só que encostei na boca dessa mina, irmão. Parecia que eu tava, tipo, beijando um sapato velho, mano. A boca dela tava com um cheiro de... Tá ligado? Mano, o bafo da mina era, tipo, a mesma coisa que uma criança no fome natural. Tá ligado? Fim zoeira, mano. A menina não fala muito, mano. Então a boca dela fica, tipo, parada, né, mano? Sabe quando você fica com a boca fechada? Você acabou de acordar, mano? Aí sua boca tá fedendo? Então... E a boca dela fedia pra caraca. Ela não abria a boca pra porra nenhuma. Mano, eu falei, beleza, mano. Quero saber, esquece o beijo, mano. Esquece o beijo, senão você tá aqui com um papo mais de adulto. Maluco. Aí eu joguei ela de contra a parede, assim, tá ligado? Foda-se. Nem que ela olhe pra mim. Se ela olhar pra mim, eu vou... Mano, eu vou morrer. É o mesmo, velho. Caralho, cadê o bom ar? Eu procurei um pouquinho pra dar uma espirrada sem querer, tá ligado? Aí eu pensei, caralho, ela é surda e muda, né, mano? Ela tem olfato ainda, né, cara? Ela vai sentir. Aí soltei ela assim, joguei ela de costas pra parede. Pai, comecei a fazer uns carinhas assim, mas, né, mas na moral... Aí pá, né, maluco? Tipo, e vai ela deixando, né, mano? E tipo, foi, vai, que viagem, cara. Como assim? Será que você tá naquela situação que você fala assim, cara, o que tá acontecendo, tá ligado? E o bagulho foi, foi, foi. Aí quando eu fui ver, tipo, mano, eu arranquei as calças dela, tá ligado? Tipo, mano, encapei o boneco. E beleza. Falei, ah, mano, é agora. É agora mesmo. Aí, vrau, né, maluco? Vrau. Chuva de vrau, chuva de vrau. Chuva de vrau, né, moleque? E encostei o carreto nela assim, maluco. E comecei, plau, 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 plau. Mano, felizão, tipo assim, caralho, tipo, sabe aquela parada que você tá fazendo na hora e você já começa automaticamente a pensar, velho, eu vou contar isso pra todo mundo. E plau, 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 plau. O cara tava realmente desbloqueando o arquivamento por causa... Exatamente. Mano, e beleza, tipo, curtindo a vibe, pá. Daqui a pouco, maluco, tipo, a menina começou a gostar mesmo, tá ligado? A menina começou a gostar mesmo, ela se solta. Tem um, né, tem um limite. Entendi. Aí, dali a pouco, ela fez assim, maluco. Viu lá, né? Vrau, vrau, vrau. Aí a menina fez assim, ó. Maluco, eu fui procurando pra onde que tava a mula morrendo, entendeu? Caralho, velho, alguém atropelou um cavalo, mano. Mano, era uma menina gemendo, cara. Assim, maluco. Aí ela começou... Brother, eu comecei a mijar de rir. Eu, tipo... Passando mal de mim, mano. E a menina lá... A menina é boladona, velho. Parecia um zumbi do Infestation, mano. Parecia um zumbi. Parecia um zumbi com mistura de cachorro louco e gato trepando, mano. Brother, na hora o bagulho morreu lá dentro, assim. Caceta, morreu, velho. Virou uma meia suja lá dentro, assim, tá ligado? Meu Deus, cara. Tipo, na hora eu tochei, mano. Eu comecei a rir demais. Eu não conseguia parar de rir. Cada empurradinha que eu dava, ela... Meu Deus. Meu Deus. Foi assim que eu brochei, comendo uma muda. Sensacional, viu? E você repetiria, mano? Você repetiria essa ação novamente? Mano, cara... Tipo, velho... Eu era moleque, tá ligado? Eu tava em busca de aventuras, mano. Tudo que eu pudesse fazer pra depois contar pros meus netos, eu tava topando, moleque. Essa era... Essa foi a época da minha vida. Era essa a época da minha vida, tá ligado? Que você, tipo, faz qualquer coisa só pra você ter história pra contar. É isso que eu pensava. E eu me enfiei em uma pá de rascada, mano. Uma vez nós fomos pra Caraguá com Fusca 75, sem carteira de motorista e sem nenhum tipo de documento. A polícia parou nós. A polícia virou assim pra gente e falou assim, mano, de quem que é essa prancha de surfer aqui, mano? Ah, é minha. Então vocês pegam e começam a descer, mano. Vocês estão explodindo. Vocês estão mandando pra praia, mano. Sério mesmo. Com essa mesma fuca, nós fomos uma vez ali no parque do Carmo, pegamos uma puta véia, mas muito véia, muito véia. Pra fazer caridade, né? Só vamos fazer caridade, vamos. Pegamos uma puta mais feia do rolê, mano. Aí nós bangamos ela em cinco malucos, velho. A tia tava feliz pra caralho, moleque. Caralho, velho. Essa é outra história pra outro dia. Ai, caralho, mano. Esse foi o Dennis Snyder, mano. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.